A preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça em caminhar, jamais teria inventado a roda. Roda a vinheta. A preguiça é a mãe do progresso. A preguiça é a mãe do progresso. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outra igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. De mal com você... Sim, 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 amigos, estamos aqui para mais um Notícias de Quinta, o único programa que vai ao ar meio de trinta e quatro, um, dois, três, quatro, para comentar sobre as notícias de quinta todas as sextas. E hoje temos aqui Felipe Trielli e o Lucas. Boa, papai. Tudo bom, Kim? Tudo certinho? De boa, de boa, tudo sereno, tranquilo. Eu tava na preguiça em casa e me chamaram pra cá de última hora. É um negócio terrível. Que absurdo. Mas tá de boa também, né? É claro. Mas e aí? Você ajuda na pauta, né? Não fui eu que fizesse. Eu tô aqui. O Lucas vem completinha, vem com as piadas internas, pro cara poder fazer um agrado aqui, né? Falar uma coisa pra entreter. Se não, vem seca, assim, só uns link maluco. E é isso aí, mas a gente leva do jeito que dá. Tá, vamos lá. Mas e aí, Trielli? Essa música ruim que tu tocou aí? Pô, a música... Não sei se é a música ou é a tua voz. Fiquei na dúvida. Com essa interpretação. É, interpretação genial. É Dorival Caymmi, da tua terra. Teu conterrâneo, baiano e preguiça, né? Bahia. Não sei porquê, eu fiz essa conexão, não é uma coisa que... De baiano com preguiça? É, não sei. Mas... Essa história da preguiça, uma vez alguém me contou de onde veio, mas se não foi o Skymmi, foi, acho que o Jorge Amado, foi uma galera dessa daí que começou, aí foi crescendo, crescendo, crescendo e pegou. Mas tem uma história mesmo, assim, do... Porque tem que surgir de algum lugar, né? Porque é preguiça. Tem uma história, mas se me perguntar, eu não sei. Ó, o que é engraçado é que o Dorival Caymmi, ele era músico, cantor, compositor, pintor, ator. O cara tinha tudo menos preguiçoso, fazia coisa pra cacete. E o Jorge Amado também tem uma obra super extensa. Mas é, eu acho que é aquela coisa da... Mais da malemolência, da brincadeira do cara... Se bem que o Da Vinci fazia coisa pra cacete também, dizem que ele era um procrastinador preguiçoso de marca maior, né? Pois é, pois é. Então vai saber se ele fazia na hora, assim... Então, mas aí também, né? O resultado é que o cara produziu, né? Sei lá. Enfim. Não sei. Eu me acho preguiçoso às vezes também, mas... Pô, tu não tira férias há cinco anos, Joaquim? Como é que você se acha preguiçoso? Ah, mas aí não tem nada a ver, né? Férias e preguiça. Mas enfim. Frieli, quem não compartilhar esse vídeo e curtir, o que vai acontecer aí? Então, vai ficar com preguiça em casa, não vai levantar da cama, e aí vai vir um meteoro e vai cair em cima da pessoa. E vai acontecer com todo mundo que não compartilha. Vai ter uma epidemia de meteoro na férias. Uma chuva de meteoro. Caramba. É. Eu soube, um astrólogo amigo meu falou. Teorias, né? Teorias, todo mundo pode criar. E quem criou teorias também foi a França, mais especificamente a esquerda, e fala o seguinte. Eu disse a Duol, viu? Teoria do direito à preguiça é usada pela esquerda na França para contestar a reforma da Previdência. Aí você vai tentar entender o porquê, né? Fala o seguinte, que a França é palco de um intenso debate sobre a reforma da Previdência, o Macron quer aprovar a todo custo. Entre as muitas polêmicas, em torno do projeto de lei, que está sendo discutido no Senado, neste momento, e vai à tona, né? O argumento do direito à preguiça que coloca a esquerda e o governo em pé de guerra. É. Caramba. É engraçado, né? Porque os caras, eles não percebem, mas imagina uma lei direito à ira ou direito à gula. Direito à gula. Direito à gula? É. Aqui não é especialista nesse canal aqui, não. Mas é curioso, né? Que coloca uma coisa que... É que nem o orgulho, orgulho LGBT. Orgulho é uma coisa ruim, teoricamente, né? Você tem que evitar o orgulho. Mas, enfim, eu acho engraçado, mas eu gosto dessa lei, viu? Eu queria ter direito à preguiça. Cada um tem a guilhotina que merece, né? Antigamente, os revolucionários franceses, lá na cabeça dos outros, agora tem preguiça. Não mata ninguém. É. Melhor assim, né? Eu acho que é. Eu prefiro revolucionário preguiçoso. Para a Trielle aí, que é pai, crianças, esta mãe deixa os filhos dizerem palavrões e deitarem-se as horas que quiserem. Desta forma, não me escondem nada. Não entendi a ligação dessa manchete. Sem proibição, não tem o que esconder, porque é tudo permitido. E o pior é que não é assim, né? Não é. Porque eles têm hora para ir para a escola, eles têm hora... As coisas externas fazem com que algumas coisas sejam... Não dê para você não proibir, né? É. Mas você não viu a Janaina Pascoal tentando mudar o horário da escola? Eu vi, eu vi. Olha, cara, você sabe que eu, como... Eu não sou preguiçoso, não mesmo, de verdade. Eu gosto de trabalhar até. Mas eu não gosto de acordar. Então, se o seu horário fosse às 10 para tudo, eu ia trabalhar normal, até um pouco mais tarde e tal. Eu acho que essa coisa de acordar cedo para ir para a escola, eu acho que tem que fazer, porque a vida é assim, ele vai ter que sofrer isso mais para frente. Mas eu, se fosse homeschooling, por exemplo, eu faria... Começaram às 10 e tudo bem. Ah, eu acho... Você começa o dia devagar, tomando um café, conversando com as pessoas. Se você acorda antes de todo mundo, dá para começar devagar também, porque não tem barulho. Não, mas aí é o problema daquilo... Está todo mundo quieto, está... É mais fácil. Mas é o problema de acordar em si já é um problema. Não, você acorda e já tem barulheira de carro lá fora, o WhatsApp apitando. É o diabo acordar à tarde. Por que acordar é um problema, Triélio? Aqueles cinco segundos de levantar, de abrir o olho e falar, puta, agora vamos, para mim é um inferno, cara, não sei, é uma coisa de nascimento, Você escondia isso da sua mãe? Não, eu sempre acordei, eu ia para a escola de manhã e ia, né? E vim para trabalhar, faz 10 anos que eu não tiro férias. se bem que aqui, como eu faço o trabalho que eu tenho que fazer e entrego o que eu tenho que entregar, não tem um horário assim, exato, mas como tem muito trabalho, você acaba vindo de manhã cedo, então não é que assim, ah, eu não vou acordar, mas para mim é muito incômodo, é tipo ir para a academia, é um negócio meio... Então esse tipo de preguiça eu tenho, mas eu enfrento, tem que enfrentar. Diferente de uns... Não, mentira. Coitada da mãe, né? Coitada das crianças que vão crescer acostumadas a fazer o que quiser, aí vão chegar lá no... Vou quebrar a cara, vai ser uma beleza. Mas é mais ou menos, sabe? É cheio de regrinha, ela fala, porque não dá, você não cria uma criança completamente livre. O que eu tenho amigos, amigos mais ou menos, porque eu não vejo há muito tempo, mas uns dois ou três assim, que tem aquele... Eu chamo de filho de hippie, né? Que é aquele moleque que faz tudo. Não, mas ele é criança, deixa ele e tal. Eu acho que o limite é o outro. Quando você tá na sua casa, sei lá, que é mais ou menos o que a mulher faz. Ah, dorme a hora que quiser, tudo bem, mas sempre acaba sendo umas dez. Ela mesmo fala. Acaba sendo perto das dez horas. Ah, acorda a hora que quiser, não, porque tem aula. Ah, come quando quer. Tudo bem, é mais ou menos assim mesmo. Eu criei um pouco assim, mas tinha regra, mas não era uma regra, não era, sabe, tipo exército em casa. Agora, tem uma outra pessoa, você tá num restaurante, o cara não fica correndo no meio das mesas, entendeu? Fala, ó, aqui tem uma sociedade que você precisa respeitar, então. E os meus filhos estão muito bem, assim, meio preguiçosos, mas... Tá bem, né? Vai nessa. São bons meninos. Bom, meu filho acorda até mais... Ele não gosta de acordar que nem eu, mas ele acorda numa boa, nunca reclamou de acordar. Mas ele não reclama de nada também. É, então, é bom menino. Será que ele não tá te escondendo em alguma coisa? Diferente dos filhos da mulher que não escondem nada dela? Pode ser, procure saber... Não escondem nada que ela saiba. É, exatamente. Mas é... Criança tá sempre escondendo em alguma coisa, né? Sempre escondendo em alguma coisa. Pois é, né? Não dá pra... Sempre, sempre. Aí tem os que se enganam e os que acham que sabem de tudo, né? Mas beleza. Continuando aqui, se você não desenhou o seu site para preguiçosos e está perdendo muito, diz consultor que já trabalhou para a Google e a Nestlé. Pois é. E eu tento a concordar. Mas é assim mesmo. Você que trabalha com isso, sabe? É, desse jeito mesmo. Tem que deixar tudo mastigadinho. É, não. Se você botar lá um link pro cara clicar assim, sei lá, compre uma panela. Você pôr o link pra ele clicar pra comprar a panela. Aí a primeira coisa que tiver no site não for uma panela com o botão de comprar, ele não vai achar, vai embora, vai se confundir. É uma beleza. Mas eu acho que isso é uma questão também lógica, né? É. Porque, por exemplo, vamos supor, metade do mundo é preguiçoso e metade não é. Os preguiçosos vão parar no meio antes de comprar o que é. Os não preguiçosos vão fazer de um jeito ou de outro. Ou seja, quanto mais você facilitar pra maioria das pessoas, melhor. O que eu achei dessa matéria aí é que é um... O cara fala, o cara é CEO da Google, Microsoft, sei lá o quê. Ele tem autoridade. Tem uma maior autoridade pra falar coisa que eu nunca estudei essa metade. Eu já sabia. Tipo, ó, tem que facilitar pro cara. Pra falar que dificultar o processo e diminuir venda. Exato. Cara, é engraçado. Eles ganham dinheiro com isso, né? E a gente aqui. Agora, eu parei pra pensar um negócio. Quando você vai numa loja e o sujeito começa a falar contigo e te mostrar as coisas, não dá uma preguiça também. Ele tá facilitando pra você, mas é meio chato, né? É verdade. É verdade. Você gosta dos caras quando vem abordar assim? Não, eu odeio. Eu odeio o vendedor. Sabe, pra mim é uma regra básica. Eu não entendo como o vendedor consegue ser tão burro. Mano, não aborde o cliente. Nenhum cliente gosta de ser abordado. Nenhum cliente gosta. Se o cliente quiser, ele vai olhar e vai pedir. Vai olhar, vai trocar uns olhares. É favor? Você vai entender que ele quer a sua ajuda. Tem vezes que às vezes eu até penso em comprar alguma coisa, sabe? Eu tô na cabeça, acho que eu vou comprar algo. Aí eu entro na loja. Só porque o vendedor chegou eu vou embora. Só de raiva. É? É sério. Mas isso deve ter alguma... Deve ter alguma... Algum estudo. Provavelmente o cara é um obrigado a fazer isso pelo gerente. Deve ter alguma medida de estudo, porque todos fazem, cara. Toda loja deve ser uma técnica de venda. O que eu acho legal é que antes de comprar... Eu acho que é burrice, velho. Tipo, não mige no chão. É a plaquinha, né? É a plaquinha que todo mundo mija de raiva porque... Brincadeira. Vamos já no chão agora. Eu nem ia. Agora eu vou dar só uma balançadinha aqui. É quando você tá em casa vai comprar um negócio, você pesquisa. Pesquisa, você sabe exatamente o que você quer. Aí você chega na loja e o vendedor começa a te indicar outras coisas. Você tem que explicar pro vendedor o qual é a do produto. Aí o vendedor fica parado escutando. É uma situação. Você sabe mais sobre o produto que ele. Mas é um problema sério. Até porque ele vende 500 produtos e você pesquisou aquele um que você queria, né? Agora eu acho que isso é uma coisa muito masculina também, né? De você... Não sei, pelo menos na minha experiência empírica, né? Tá? Não tô falando nada das mulheres. Mas a gente sempre entra e quer sair o mais rápido possível. Já sabe meio o que quer. Eu nunca passo mais do que 15 minutos numa loja. Tipo assim, mostrou, ah, é isso. Se não é, não é. Se é, é. Eu não fico lá, blá, blá, blá. Só uma livraria, talvez, né? Mas... Porque aí você vai mesmo só pra ver o que tem. Mas loja de roupa, loja assim que os vendedores costumam vir em cima, nenhuma, cara. Eu passo mais do que 15 minutos. E as... Só que ao mesmo tempo, eu acho que também é uma coisa masculina, você fica incomodado de dizer não, assim, de que não quer, parece que você é meio duro, não sei o que é. Qual é a sensação ancestral? Eu tenho um amigo que foi na Pernambucanas comprar um lençol e saiu de lá com um cartão de crédito, com um tênis, ou... Então talvez essas técnicas de abordagem tenham a ver com isso, de saber as nossas fraquezas. É porque o cidadão, a maior parte das pessoas não sabe dizer não. As pessoas, elas realmente se sentem compelidas a concordar. Isso é verdade. Não, eu tenho muito isso. Agora tenta vir pra cima de mim, vê se eu tenho dificuldade de dizer não. Ah, eu nego tudo. Depois de uma certa idade, eu aprendi. mas quando eu era mais novo, assim, era difícil falar não, pô, não quero. Pra mim é tão fácil falar não pra qualquer coisa. Aliás, o pop-up, cara. Alguém já comprou alguma coisa por causa de pop-up? Coisa irritante, velho. Não é possível. Já. Coisa... A galera disse que nos primórdios da internet, aqueles... comprimidos de cavalo. Nossa! Eu só disse que vendia doidado. Ficou falando, pô. Por causa do pop-up. Sempre tem um malandro e um otário, né? Não adianta. Uma vez eu tava... Eu era criança. Se liga. Uma vez eu era criança. Aí eu tava na casa de um tio meu. Tive criança que eu tinha uns 12 anos. Era Big... Acho que era Big Brother, algo assim. Aí... Alguém levantou um papo assim. Rapaz, que idiotice, velho. De ligar pra Globo, sabe? Se lembra no passado a gente pedia ligar da linha. Sim, pra votar. E ficar ouvindo. Ai, que abisso. Como é que alguém liga pra isso? Rapaz, não é que passou coisa assim, acho que de alguns dias. Aí a tia de meu pai descobriu que a menina que trabalhava lá não tava pegando o telefone da casa dela pra ligar. É a conta mesmo assim. Absurdos. Sabe? Absurdos na época. Absurdos mesmo. Sei lá, uns 300, 400 reais. Cara. Isso de 2000 e início do ano 2000, pra mim dinheiro, né? É, porra. Falei aí, ó. Tu não queria saber quem que ligava? Quem é que liga? Tá dentro de casa. Ei, beleza. Mas vamos nessa. Vamos. Após essa exposição, vou expor agora a colega de um menino. Você gostou desse cara? Garoto expõe a colega na frente de toda a turma por ela não ter ajudado na criação do trabalho e preferido ir à praia. É isso aí. Eu achei legal também. É, eu ficava feliz quando isso acontecia. O quê? Quando o nego me deixava fazer sozinho e não enchi o saco. Ah. Eu tinha preguiça de lidar com os caras. Ah, isso era ruim mesmo. Puta, tem que dividir a tarefa, o negócio. Deixa eu fazer. Mas é isso que você tá aprendendo nessa hora, né? Por isso que tem coisa em grupo, pra você aprender a lidar com os outros, né? Eu aprendi a lidar. Fala, cala a boca aí. Eu falo o que você diz lá na hora. Me deixa quieto. Eu era meio charoto. Chato pra caralho. Chato, chato, chato. Não, eu não gostava muito de trabalhar em grupo, não, também. Eu gostava, não porque eu fosse melhor ou pior, é que essa coisa de dividir as tarefas às vezes era um negócio que eu preferia já resolve, já, não tem que ficar. Eu sempre fazia sozinho. Tá tudo na minha cabeça já. Nunca deixava mais pra lá fazer. Então tem uma técnica. Você espera, espera até o final. Você não fala com ninguém. Fica quieto. Espera a turma se juntar em grupo. O que sobrar é o mais vagabundo. Ele não vai te encher o saco. Não vai. É, tire queda. Mas é isso daí que eu fazia. Eu sempre ficava com os vagabundos. Ninguém encheu o saco. Eu ia botar o nome deles. Eu falei, me dá, vou fazer, vou fazer do meu jeito. Não tem chateação. Não tem esse negócio de vamos fazer uma reunião pra discutir o que vai ter. Que é perda de tempo, sabe? Não é assim, não vai andar pra frente de jeito nenhum. Eu lembro que a vida, normalmente ela sempre me dá a oportunidade de dar vingança. E o pior é que eu sempre digo sim. Pra isso eu nunca digo não, velho. Tem o que melhorar. Oitava série, 2004. Eu cheguei na sala de manhã cedo. Final do ano. Iria ter um trabalho em grupo de inglês, eu nem sabia. Mas enfim, eu cheguei, botei minha mochila num lugar. Um colega veio, mudou minha mochila de lugar. Sem a minha autorização. Ele falou, eu vou sentar aqui. Eu falei, mas a minha cadeira eu não vou sair. Eu falei, beleza. Mundo dá voltas. Eu falei algo assim, alguma frase dessa. No meio, pro fim do dia, a professora resolveu fazer uma atividade valer uns dois pontos, de 0 a 10, pra média do bimestre. E aí era trabalho em grupo. Ele ficou de risadinha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tô aqui, não tô fazendo nada. Eu falei, sabe quando você não diz nem que sim, nem que não? Que o cara meio que senta próximo de você, mas no momento você concordou que o cara tá no seu grupo. Na hora de entregar o trabalho, eu não botei o nome dele. Aí a galera, até os caras falaram, mano, ele vai pra recuperação, se não acontecer isso. Aí eu falei, é o mundo da volta, né, irmão? Sacanagem. Foi pegar a minha cadeira, toma aí agora, passou um mês a mais na escola. Um mês. Ainda bem que eu não estudei com quem, bicho. A vingança nunca é plena, mata alma e envenena. Eu era chato, velho, na escola. Mas, nossa senhora, acho que eu sou chato até hoje. Ah, pá. Pela mãe do guarda. É que o borde das coisas do jeito certo, né? Isso é meio, é uma soberba nossa, né, de achar que... Mas não é que eu achava que eu ia ser melhor do que fazendo com o grupo. É que assim... Ah, não, eu achava mesmo. Não, eu não. Eu tinha completa convicção. Não é pra achar, não. Eu tinha convicção. É que eu queria assim, se eu for mal, se eu for bem, ninguém vai me encher o saco. É eu comigo mesmo. Eu vou resolver... Ah, fui mal. Tudo bem. Depois eu resolvo comigo. Entendeu? Não fica o outro cara. Oh, por sua causa, a gente tirou a nota baixa. Era chato. Eu não tirava a nota baixa, velho. Eu não sei o que é isso. A minha dúvida sempre era poder... Se eu ia tirar 10, ou eu não ia tirar. Nunca tive esse problema. Nunca precisei ser humilde. Foi o pior que é sério. A BDC, né, hein? Cuidado. O mundo dá voltas, companhia. O mundo dá voltas. Não sei. Todo mundo que falou isso, o mundo virou pra eles, viu? Se tratando... Se tratando de estudo... Você é jovem, rapaz. Até eu ia sempre de aproveitamento. É aí, hein? Oh, cuidado. 100% de aproveitamento, mano. Nunca... Nunca você ia falar é isso aqui, é isso aqui. Baiano metido. Vai lá, Baiano. Me formei. Primeiro lugar da turma. Entrei em primeiro lugar. Antes de terminar a escola, já tinha sido aprovado pra odontologia, que era o vestibular mais fodido que tinha pra passar lá em feira. Falei, tá aqui, irmão. É pra fazer o quê isso aqui? Isso aqui é fácil. Faz aqui. A galera ficava com ódio de mim. A galera torcia contra. Porque eu era aquele cara chato, sabe? Aquele cara chato que não parava a nota. É assim, mais chato. Hoje eu tô de boa, pô. Hoje é só a cobrança pra gente começar o programa no horário. Falar, ó, horário. É 9h45. Hoje a gente fala... É 8h45, né? Não pode reclamar. Hoje estamos aqui. Começou no horário. Só começou com outra pessoa. Eu sempre chego na hora, cara. Chego em cima, mas na hora. É, hoje até que foi ok. Esposa de Tony Ramos conta que o ator chegou atrasado ao próprio casamento. Legal. Você se atrasou feito uma noiva ali. Pois é. O Tony Ramos, você sabe que essa notícia, ele se atrasou porque tava trabalhando. E aí, é preguiça ou não é? É o tema da semana passada. Não é? É o urgente e importante. É o urgente e o importante, exato. Quem foi que pôs essa notícia? Mas aí, se o chefe dele não deixou ele sair? Na Globo, você acha que o diretor da Globo vai falar que se dane o seu casamento. Tá casando? Mas aí... Pô, eu ia falar que só se casam bem na vida, mas essa turma tá meio esquisita. Não, mas ele casou uma vez só. Ah, é verdade, hein? Legal o Tony Ramos. 40 anos descasado. Eu gosto, sabe o que eu simpatizo com o Tony Ramos? O Tony Ramos? Ele tem um negócio que ele faz, ele fez uma vez no jogo, nunca mais achei nem no YouTube, que ele fala uma frase grande e você não entende o que é o que é o Tony Ramos, mas parece que o cara tá falando, é muito legal, cara. É, igual o Arthur, só que o Arthur faz sem querer. apertado é o Tony Ramos. É, mas eu simpatizo, sempre simpatizei com o Tony Ramos, eu achei ele legal. Harebaba. Pecanhinha, né? Harebaba. Harebaba. Hata BS. É verdade, o Tony Ramos tem esse negócio. Quem é que era vegetariano e fazia propaganda da carne? Não, não era. Era o Roberto Carlos. Ele era vegetariano? É, era vegetariano e fazia propaganda da Friboi. Pois bem. Roberto Carlos vegetariano. Não era, tinha um trem assim. Eu não vou citar nomes porque essa é uma coisa das internas, mas teve uma atriz bem famosa que fazia propaganda sempre livre. E um dia ela fez uma entrevista e aí ela falou, não, porque eu tomo aquela injeção que não menstrua, não sei o que. Ferrou. Legal. Meu contrato. Legal. Boa. Tipo, pô, pelo menos não fala, né? Parabéns. É, não. Parabéns. Legal. Mas vem cá, falando de que eu cheguei atrasado, o que vocês acham? As pessoas se atrasam mais hoje em dia ou antes dessa era digital? Eu acho que é igual. Sempre se atrasaram. Não, não faço ideia. eu nasci e já tinha as coisas. É, quer dizer, não é que eu nasci e já tinha, mas quando começou a ter os compromissos. Eu tenho impressão que no passado, quando era assim, era só o relógio, sabe? E a linha fixa, ó, a gente vai se encontrar a tal hora em tal lugar. Aí também não tinha jeito, né? Se o cara se atrasasse, eles não se encontravam. É verdade, é verdade. Não, isso tinha mesmo. Pela minha memória. Minha memória, eu acho que assim, batia mais certo. Outro dia, eu tava pensando nisso, cara. Eu tava, sei lá, no shopping, supermercado, num lugar, assim, público grande com os meus filhos. E o meu filho mais velho, ele já tem um celular, tal, pra gente se comunicar justamente. E, sei lá, perdi o cara e mandei uma mensagem. Pô, onde você tá? Eu falei, cara, 30 anos isso aqui, sei lá se eu ia achar o cara. A gente tinha que combinar, não sei se você fazia isso. Mas é. Combinava com os pais, assim, ó, se a gente se perder, se encontra nesse poste aqui. Não, eu não gostava disso não, porque eu achava que eu ia me perder e nunca mais ia me encontrar. É. Mas é uma loucura, né? Não ia me aventurar sozinho, não. Uma vez aconteceu isso aí. Eu tava no centro da cidade, centro de Campinas, com o meu avô, e aí a gente tava andando, né? E o meu avô era cheio dessas coisas. Ele parava, às vezes, sem avisar pra olhar a vitrine, eu ia andando sozinho. Sei lá, sete anos. Aí, dependendo, cadê o meu avô? Eu ficava procurando a careca brilhando lá longe. Sempre achava, mas era... É, desespero. Não, mas no camelódromo eu tava procurando um celular pra comprar. Aquela época do MP10, lembra? Celular que tinha TV, micro-ondas. É, enfim. Tava lá. Não, as coisas que eram legais, véi, desse tempo que a gente não tinha mensagem. Então, hein? Até em termos de liberdade. Sem dúvida. Minha avó mesmo, várias vezes, falava, ah, vai pra casa do seu colega, tem que voltar três da tarde. Sei lá, um e meia. Aí ele falava pra avó dele que ia pra minha casa. Aí a gente sabia que ele também tinha que voltar meio que três. Ou seja, a gente tinha de um e meia até três, né? Um falava que tava meio que na casa do outro. Aí a gente ia jogar videogame e voltava. Duas e meia. Porque, pô, a avó ia bater na porta da casa, né? Pra encontrar o cara e ia estar lá. Ia ser aquele caos. Hoje em dia, tem a... Hoje em dia o pessoal, eu vejo que o pessoal é... GPS. Das crianças. Eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu, pô. Que maluquice é essa? Hoje em dia tem GPS. Bota GPS. E pior é que como pai, cara, morando em São Paulo, que é uma loucura, a gente acaba... É muito tentador, cara. Não dá pra ser... Mas se o Zuckerberg já rastreia seus filhos, por que você não pode? Porque não sou pai, né? Mas assim, eu entendo o cara que tem um GPS pra emergência, sabe? Tá ligado. Agora o cara que fica conferindo, sabe? O cara tá aqui, tá trabalhando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá no lugar, tá de boa. Aí eu acho que é necessário. Até marido e mulher fazem isso, às vezes. Tem aquele... Tem, tem mesmo. Não, às vezes o cara instala no celular da outra pessoa sem falar nada, deixa lá. Não, a gente vive um momento... A privacidade acabou, velho. Acabou. Não é nem, às vezes, pelas big techs, que já tem também. Mas qualquer um pode comprar uma tag e colocar dentro da sua mochila escondida e acabou. Você nunca vai nem ver. Você nunca vai saber. Temos aqui mais uma. Criatividade, procrastinação, pode ser uma virtude. Esse é o norte-americano, afirma que as pessoas com ideias e ações originais costumam ser rápidas para começar novos projetos e tarefas, mas são lentas para terminar. E nesse processo surgem ideias diferenciadas. Eu concordo. Pior é que eu concordo. Eu acho que a manchete é meio sacana, porque o cara fala assim, ah, no meio do negócio, fala, não, mas não é assim, qualquer procrastinação o tempo todo. Mas às vezes uma coisa, a gente já falou sobre isso, uma coisa criativa, artística, quando eu tenho que fazer uma música, um jingle, não sei o quê, você começa a primeira ideia, aí você espera um dia, o tempo que der, às vezes não tem prazo, mas um dia, dois, ou algumas horas você vai tomar um café, relaxa um pouco a cabeça e aí vem coisas mesmo da criatividade que estão meio que lá no subconsciente. Eu não acho tão ruim assim, mas quando você lê a... É que a procrastinação é uma virtude, né? Na verdade, até um texto que a gente compartilhou sobre a preguiça do Padre Fausto, ele fala exatamente isso, a preguiça às vezes se esconde na urgência das coisas, então você está lá, o cara não para, eu não tenho tempo para nada porque eu faço uma coisa atrás da outra e não sei o quê, só que você só faz o que é uma coisa do dia a dia. Porque está na frente e não para para pensar, não para para fazer direito também porque está na loucura, na correria. Exato. Então quando ele fala procrastinação aí, na verdade é uma maturação da ideia, é que aí para ter manchete os caras botam isso aí. E jornalistas escrevendo sobre trabalho, os caras não sabem o que é isso. E são os puta procrastinador também. Tem que proibir, tem que proibir isso. Caramba, que absurdo. A próxima aqui da Exame fala o seguinte, que tem o Step N, um jogo em blockchain que te paga para se exercitar e cuidar da saúde. Jogo no estilo movimenta-se para lucrar os NFTs e recompensas em criptomoedas para incentivar exercício físico, melhorar na saúde corporal e financeira e seus usuários. Cara, eu queria a sua ajuda para isso, porque eu achei genial. Eu quero ficar rico fazendo exercício, porque eu não faço. É um ótimo negócio para eu sair de casa e ganhar uns pichulecos. É, não, é pirâmide, né? É como toda pirâmide. Jogos, jogos, play to earn, né? Porra. Você roubou meus sonhos. É. Não, mas tem um projeto legal, parecido com esse, que é o, os caras que usam a energia gerada, cinética gerada pelo corpo humano para dar energia para máquinas que estão minerando e não sei se... É o Matrix. Não, Black Mirror, o primeiro episódio, o segundo, é exatamente isso. Os caras na bicicleta. Não, mas tem um jogo que, sem razão mesmo, esse daí, você tem que comprar só o Starter Pack, né? Para poder começar. Mas é barato, não é coisa de 100 contos do pessoal tendo. É, se chama Enxada. Você compra, você começa a enxadar, a bicar pinar, você começa a arar uma terra. Mano, emagrece. É, bateu uma laje, bateu uma laje. Dinheirinho, bacana, pô. Sem razão. Sabe como é que é o nome disso? Emprego, né? O cara fazia isso antigamente. Dava uma enxada, você trabalha na minha... Pois é. E você... Tem uma tirinha muito boa que era... O cara tá meio forte, assim, chega o menino, caramba, tá fazendo academia. Aí ele, tô sim. Aí no quadrinho seguinte, ele construindo uma academia. Botando dinheiro, batendo na massa. Não, mas eu ia gostar. Ia ser um belo incentivo, assim, ganhar um extra para fazer um exercício. Eu toparia. Tem várias obras aqui. Vai. Eu toparia. Então, aí pensando bem, trazendo para a vida real, era só eu me oferecer mesmo numa obra, eu ganhar um extra para fazer um exercício. Auxiliar de perder. Agora, aqui na Austrália, os planos de saúde, você consegue desconto se você cumpre algumas coisas. Ah, sim. Uma delas é andar seis mil passos por dia. Ah, aqui também tem um pouco. Não chega a ter desconto, eu acho, mas eu lembro que quando eu tinha plano de saúde, o cara ligava aqui e perguntava como é que está, você faz algum exercício e não sei o que, eu ficava perguntando. Talvez para chegar nisso aí um dia. Que doido. É, mas como você não estava fazendo, nunca me descobriu. Eu nunca soube se tem desconto. Legal. Deus me deu uma saúde muito boa, isso foi, de certa forma, eu fui preguiçoso, né, porque eu não precisei muito fazer os exercícios. Eu tenho um plano de saúde. Qual foi a última vez que tu fez o exame, Triely? Exame? Ah, faz uns quatro anos, eu tenho que fazer. Tá vendo, gente? Por isso, se você quer ter uma boa saúde, não faça exame. Ah, sim, senão você descone. Você fica achando problema. Não, eu tenho... Você fica procurando problema. Eu tenho colesterol alto, por exemplo, mas toda vez que eu faço exame, o colesterol é altíssimo. A minha inflamação nas veias, no que eles dizem que é o que causa mesmo, está zerada. Então, eu acho que é uma coisa meio genética de ter colesterol alto mesmo. Eu... A minha mãe vai me matar por causa disso, mas eu deixei rolar, assim, a próxima... Eu vou fazer exame esse ano de novo, porque eu vou voltar a ter plano de saúde, mas, assim, sei lá. Não dá, né? Seu pai, compensação, faz exame toda semana. É, meu pai. É impressionante, toda semana... Ah, mas ele tem 60 aí Ele some... O que vai fazer o Luiz? Exame de próstata toda semana? Isso, é verdade. Caramba, Ele gosta desse exame, é impressionante. Uma semana é próstata, outra colonoscopia. Próstata, colonoscopia. Impressionante, o mês inteiro. Caramba. Tem que acabar. E essa aqui, Paraense viraliza o descansar em rede enquanto espera o voo em Belém. Achei muito bom isso também. Ah, o cara tava na dele lá, não atropoleou ninguém, deixa o cara descansar na rede. Será que ele anda com a rede pra todo lugar que ele vai e fica procurando os gantinhos? O duro é ganchinho, o cara encontrar o jeito de amarrar a rede, né? Caramba. Mas deixa eu fazer um disclaimer para o assistido. Isso aí não é preguiça. Isso aí é o cara engenhooso pra caramba. Ao contrário, né? Você gosta de rede, Kim? Não. Pô, baiano que não gosta de rede, eu acho mó legal. Eu tinha numa casa que eu morei. Eu acho muito legal, cara. Aliás, eu só sobrevivi à minha segunda filha por causa da rede, porque ela dormia na rede. Fora da rede, eu não dormia. Então a gente ficava balançando. A minha léia dois minutinhos, balançou pro lado, já tá chato, já tá quente. Não. Meu pai tinha um cachorro maluco que o bicho não podia ver a gente na rede que ele pulava junto. Era uma doideira. Uma pitbull. Um cachorrinho. Então, isso que era pior. Um cachorro gigante. E a rede aumentava. Olha essa, falando de rede. Homem invade casa para furtar, mas acaba dormindo em rede em Itaporanga. Essa é muito boa, né? Você acorda... Chega lá um sujeito desconhecido deitado com 38 caídas assim do lado. Em uma rede. Na rede. O cara sabia que ia ser pego depois parece que ele tinha destelhado já o supermercado que era do lado. Caramba. Estava cansado. Trabalhou. É, ficou destelhando. Mas essa coisa, a certeza da impunidade deve ser, né? Como é que o cara faz isso? Às vezes o cara toma uns tóxicos. Ah, uns goror. Porque tem esse negócio que o cara ele tem medo de roubada, ele toma um negócio para ficar mais calmo e conseguir fazer a cagada sem muito peso na consciência na hora. Aí termina na rede dormindo. É, faz sentido. Eu sou a favor. Por mais ladrões que usam tóxicos e terminam dormindo na rede ao invés de roubar. Ao invés de roubar, né? Se a gente ficar claro, né? Tá aí, melhor. Melhor, melhor. Ó, e esse aqui, ó. Você vê o mal da preguiça. Jovem fica cego de um olho após dormir com lente de contato. Beleza, hein? Cara, pô, mas aí essa notícia foi fácil. Que o cara também dormiu uns 40 minutos podia estar com sono. Não foi uma dormir, uma noite. Eu não sei que eu não uso lente de contato. É por isso que eu não uso em crô. Eu tenho certeza que eu ia ter preguiça de tirar. É. Nossa. Não, depois eu ia ter preguiça. Vai ficar bugalhando no olho e... Eu acho esquisito. Eu nunca uso. Deus é mais. Eu não tenho a manha, não. Eu não. Mas eu conheço um monte de gente que usava sempre, assim. Sai pra lá. Mas foi uma fatalidade também. Eu não sabe o cara que tinha uma ameba lá, né? Sei lá, um bichinho. Eu não sei. Você não vai, né? Ele foi pego de sofrimento. Eu soube há 10 minutos atrás que eu participava. Temos aqui, então, a próxima. Entenda a importância do ativismo de sofá para a sociedade. Opa. Acesso à internet e facilitação de movimentos sociais e promove o alcance de objetivos. Cara, essa notícia, o mais legal é o meio da notícia, cara. As lacrações... Não, porque você precisa ser ativista. Tem uma que é uma professora que instituiu a segunda-feira sem carne. Deixa eu contar um segredo pra ela. Os católicos não comem carne na sexta faz dois mil anos. É verdade. Faz um tempinho aí, já. Faz um tempinho. Não, teve um... Eu tive um caso desse. A pessoa, pô, não vai comer. Eu falei, não, é sexta. Não, mas é na segunda que não come. Eu falei, o quê? Mudaram? Ela, é, não me mandem. Eu falei, o que é isso? Não, mas... Vamos na sexta também? E os caras achando lindo uma criança de dez anos que já está lutando pela natureza, pela ecologia, não sei o quê. Cara, primeiro que revolucionário de sofá, realmente hoje em dia com a internet, tem muita coisa que acontece, né? Você sabe disso. Você causa um... O Twitter, ele tem bastante poder, por assim dizer, porque, muito embora as pessoas normais não estejam no Twitter, todos os jornalistas e algumas pessoas importantes estão, e você pode dar uns apavoros nos caras, fazer eles terem a impressão de que tem um grupo de pessoas muito grande com uma opinião específica, com a raiva dele, o cara entra em choque mesmo. E funciona. Não, e às vezes não só isso. uma notícia que ou um evento ou alguma narrativa também, que é comum, que os caras colocam no Twitter e a coisa repercute na imprensa, repercute em outros lugares. Então, eu acho que realmente essa coisa também de falar, ah, você só fica no sofá. Você foi pensar o trabalho do Marques foi sentar a bunda no sofá e escrever. Entendeu? Tipo, não agiu muito. Só que fez essa cagada toda que a gente está vendo até hoje. Então, eu não gosto muito dessa coisa de, ah, ativismo de sofá. Mas essa, os exemplos dessa matéria do jornalista que eu acho lindo, são, é tudo... Mas agora tem que tomar cuidado do ativismo de sofá, tudo bem. O perigoso é o ativismo de vaso sanitário. Esse negócio de, pô, criança, criança para ajudar o meio ambiente. Uma vez eu estava vendo a Cartoon Network, eu tinha uns 11 anos, 12. E aí aparece a propaganda, faça xixi no banho, ajude a Mata Atlântica. A minha mãe, o banheiro ficou fedendo. A minha mãe ficou irritadíssima comigo. Vocês tomem cuidado. Pô, você sabe que eu estudei com o cara que inventou essa campanha. Ih, filha da... Não é espelho. Infeliz, infeliz. Eu sempre mijei no chuveiro, porque na minha cabeça não faz sentido, velho. Eu vou ligar a água, já vai descer pelo ralo, porque eu vou gastar a descarga. O ambientalista aqui, ó, que beleza. Eu sempre acendi, eu faço isso até hoje, eu não estou nem aí. Salvando a Mata Atlântica da Austrália. Salvando os cangurus. Eu penso no questão econômico mesmo, você fala, cara, cada descarga, não só alguns centavos, né? Eu sou a favor do balde. O balde da água vai juntando água daqui, dali que vai pingando e joga na privada. Vocês são tudo louco. A próxima aqui é a seguinte, novo robô doméstico é tão inteligente que busca até cerveja na geladeira para você. Ah, então... É necessário uma inteligência tremenda para ir até a geladeira e pegar a cerveja. O cachorro não consegue fazer isso? Eu acho que, assim, filhos servem para isso também, né? Filhos e esposas. Mas já que quem não tem filho nem esposa, o robô resolve. Eu tenho certeza, se eu tivesse na mesa de jantar, do almoço, de um sábado, na casa de minha avó, meu avô todo... Mas meu avô hoje em dia deve estar naquele ponto que bebe todo dia. Mas com certeza ia falar, ele ia meter essa, que ele agora não precisa mais de minha avó. Não precisa mais de você. E aí todo mundo ia rir e ela ficar enfesada. Mas essa é a típica piada de meu avô, velho. Não, mas lá em casa o negócio é tão sério de cerveja que era a molecada normalmente que vai buscar porque a gente se ferrava. Quando eu era pequeno, agora os meus moleques que vão buscar. Mas a gente tem até um código assim, do tipo, fala um número. E aí o cara fala qualquer número e você fala, puta, acertou, vai lá pegar essa... Contei, a próxima pessoa que vier visitar a gente não vai cair. Mas era isso, cara. Quando o meu pai já falava, o meu tio, o meu pai... Fala um número já, puta. Inclusive, acho que a segunda ou terceira vez que eu vim aqui me ofereceram cerveja e eu comecei a tomar. Era cerveja sem álcool. Não sei quem foi o sem vergonha que comprou, mas fica aqui a denúncia. É coisa do nosso produtor. É. Tá louco. Pecado. Melhor nem tomar. Eu também. Mas cara, pra que serve a cerveja se não precisa ficar meio alegrinho? O gosto é uma merda. É pra você ficar meio... É legal. Eu não sou de bebê, então não posso cuidar muito. Eu também não. Por isso que eu falo. Só serve pra isso. Pra você sair um pouco do relaxar. Eu tenho preguiça. A próxima fala que piada com atrasados do Enem pode configurar linchamento virtual. Diz especialista. Legal. Legal, legal. Ó, o Sleeping Giants não é problema. Você tocar o terror na DM de adolescente o bicho vai querer depois tirar o problema não é problema. O problema é zoar o atrasado do Enem. É que é o mesmo cara que fica um ano antes esperando o show do, sei lá, do... Desses merda aí. Do Harry Styles. É. Uma semana antes o cara chega, mas no Enem o cara chega em cima da hora. No Enem não, você não... tudo bem, acontece, eu mesmo sou um cara que poderia esquecer o RG, por exemplo, e me ferrar. Mas aí, fatalidade, vão zoar, tá certo. Você viu o que o Defante fez? Tem um sujeito que ele é meio... é um humorista. Vocês vão ver a cara dele, eu não preciso comentar. Ele ficou na frente assim no Enem, entrevistando as pessoas. Aí chegou um moleque e foi aí, veio fazer a prova. Ele, não, vim não, vim trazer minha namorada, não vou fazer a prova não. Ele, ó, o que você acha? Você vai pra aquela esquina lá, espera fecharem o portão e vem correndo aqui. Como atrasado. Ele finge que é atrasado. O cara fez isso, saiu na TV. saiu na TV, ele chacoalhando o portão, caramba. Chorando. Legal, legal. Ó, pra ir pro Enem, o cara tem preguiça, mas pra fazer uma performance, aparecer na TV, não. Pode cair. trabalheira mesmo. Eu vi isso aí. Muito bom. Essa daqui é a típica coisa que eu compraria se eu tivesse dinheiro. Sobrando. Máquina usa inteligência artificial para dobrar e organizar roupas. Putz, fácil. Você vê que esses robôs são homógenos, né? Tão querendo substituir as mulheres mesmo. O cara é uma das coisas que eu falo e fala um negócio desse, velho. Pô, que absurdo. Parem com isso. A tecnologia está indo longe demais. Não, mas falar que esse robô é uma coisa da preguiça e isso que você falou também, é uma coisa que falar, então, pô, máquina de lavar, tudo que fizeram de tecnologia, porra, ajuda. É bom pra caramba. O governo tinha que dar de graça. Era obrigatório. Ter o direito ou a máquina de lavar. pra viver sem uma máquina de lavar. Sororidade. Não, sem máquina de lavar não existe, pelo amor de Deus. E pensar que não faz muito tempo, né? Minha avó já não tinha máquina de lavar. Pois é. Quer dizer, foi ter depois de mais velha, mas quando era jovem... Minha avó faz questão de não ter. Ela fica, a máquina de lavar não presta. Estraga. Aqui eu lavo na mão, olha como é que fica a roupa. Ela... E deve ficar melhor mesmo. Fica mesmo. Eu tô vendo robôs. Jamais substituirão as mulheres. Além de robô, a nossa saideira é o seguinte, aluno usa chat de PT em trabalho da faculdade e passa. Demorou 20 minutos. Eu tô com vontade de fazer um curto universitário agora. É, então. O chat de PT, pra você ver como o pessoal fala, não, a inteligência artificial vai substituir. O cara tirou 53 de 100. Não foi tão bem assim, né? Podia até ter reprovar. Gastou 20 minutos. Não, ok. Mas você acha que a inteligência artificial vai substituir a gente? Não, substituir não, mas depende do... O ritmo que tá? Do que for pra fazer. Porra nenhuma. Depende do que for. Pô, substituir a Mônica Bergamo. Ah, bom, isso é fácil. E porra. O Google Robles. Substituir até melhor. Soros Money. Substituir até melhor. É, não, essas... Os bichinhos aí, os... Não, jornalista já dá pra substituir já, já pode fazer, porque é o que eles fazem. Não, tem, por exemplo, se o trabalho do sujeito é pegar, procurar um negócio no Google, regurgitar de forma mais ou menos compreensível e empacotar e publicar de outro jeito. Sim. Pô, tem inteligência artificial pra isso aí. Porque a inteligência, na real, eu acho que a inteligência artificial pode ser um bom ponto de partida pra você fazer um trabalho, por exemplo. Um advogado, que é tudo meio igual, o cara tem que repetir, um monte de jargão. Faz lá, faz um... Tem uma parada mais perigosa aí que essa. Um contrato pra não sei o que, não sei o que lá. Aí ele faz. Aí, claro, você vai lá e revisa, vê. Você pode fazer uma peça jurídica tão longa, mas tão longa, mas tão longa usando a inteligência artificial que seja impossível de um ser humano de carne e osso revisar a tempo. E aí ele só vai conseguir revisar com a inteligência artificial. Aí vai ficar uma briga de modelo de processamento de linguagem natural. vai ser uma diversão só. Acha que aqueles documentos da ONU lá, aqueles negócios gigantescos falando do direito da baleia, aquilo aí, foi uma pessoa que escreveu? Não é possível. Não dá nem pra ler aquilo. A inteligência artificial sempre vai ser a média, sempre vai ser uma média do que todo mundo já fez. Então, você não consegue fazer uma obra especial, basta ver como é que são aquelas pinturas de inteligência. É, legalzinho, tal, interessante, até curioso. Mas não é, né? Não é, você fala, porra, isso aqui tira o chão. Não é, não é. Mas isso hoje, né, Tere? Mas mesmo assim, cara, porque a inteligência artificial precisa pegar algo que já foi... Não, ela precisa do input humano pra ter a base. A arte, principalmente, é um negócio que o cara, alguma coisa ele colocou de novo ali, mesmo que seja um detalhe, mesmo que... Alguma coisa ele, na verdade, subverteu. Mas não é assim, né, se você parar por olhar, porque esses modelos em tese, o que eles fazem? Você tem a primeira parte, que é como se fosse um monstro. Você só fala assim, ó, máquina, aprenda. E ela aprende tudo, assim, sozinha. Ela não tem valores, ela não tem moral, ela não tem nada, é um monstro. Aí a segunda etapa, aí você começa a dar um certo direcionamento. É, e aí as empresas, elas começam a pegar com base no que a máquina já aprendeu, você começa a inserir uma série lá de valores, do que pode, do que não pode. Aí depois disso, você tem essa estrutura, você coloca uma máscara nesse monstro, fala aí com carinha, dá um oi, etc, tudo mais. Só que é um negócio que tá aprendendo sem parar o tempo inteiro. Sim, realmente consegue lidar com quase tudo aí que tá na internet, consegue processar a imagem, consegue entender, provavelmente, hoje não entende tudo, né, óbvio, beleza, tá no estado perfeito. Só que quando você olha a capacidade que isso tem e a forma como isso vem evoluindo ao longo do tempo, acho que é preocupante. Sim, não, ela já faz, inclusive isso. Mas esse é o ponto, é que o critério, beleza, tem dois modelos de aprendizado, tem o supervisionado e o não supervisionado. De qualquer forma, no final das contas, quem avalia se o trem tá certo ou não, se tá servindo ou não o ser humano, e o material que tá sendo usado de base pra inteligência artificial fazer, detectar os padrões e tal, e tal, e tal, também é um material que foi fornecido pros seres humanos. Eu vou dar um exemplo. Então, o treinamento é, de qualquer forma, ele, primeiro, precisa do material de origem humana e depois de um tempo, quando o trem lá já tá reconhecendo as coisas, se a gente começa a ter uma produção de conteúdo baseado só em inteligência artificial, vai ser a inteligência artificial processando e regurgitando material de inteligência artificial, eu acho que esse negócio tende a se degenerar com o tempo. Eu também acho. Talvez. Eu acho que, é, claro, tudo achismo, né? Mas a questão da arte, porque o que que faz uma coisa ser sublime, ser maravilhosa? Não é só a perfeição, aliás, muitas vezes é as pequenas imperfeições que uma máquina não conseguiria saber, pô, isso, eu vou colocar uma coisa meio ruim aqui pra ficar legal. Tem que ter um elemento espiritual mesmo, espírito no sentido não religioso só, mas no sentido de uma conexão com o transcendente pra você falar, pô, isso aqui vai ficar mais legal se eu mexer aqui, mesmo que não seja a perfeição pura. Basta ver as coisas que são feitas em impressora 3D, que aí o cara faz aquela coisa perfeitinha, não é a mesma coisa que o cara fazer, é uma escultura XY. A mesma coisa com guitarra, você pega a guitarra feita na máquina, é diferente do que o cara fazer. A notícia no dia de hoje, né? Você não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo. É, não, sim, mas eu acho que mesmo assim... Lá atrás a gente tinha, por exemplo, 50 anos atrás tinha torno. Hoje em dia tem gente que tem uma CMC em casa. É verdade. É verdade. É bastante, né? O nível de precisão já é outro. Então, assim, hoje se constrói processador de dois namômetros. Não é o padrão. E aí? Antigamente era uma sala. Não dá pra gente saber até onde esse negócio vai. Não, concordo, concordo. Mas por outro lado, você falou uma coisa. Vai ser cada vez mais preciso. A palavra é boa, porque... Precisão. Precisão não é igual à beleza e maravilha. Mas aí que dá, mano. Às vezes... Eles aprendem até em precisão. Ele não começa a interpretar que a imperfeição gera beleza. Pode ser, pode ser. É muito subjetivo. Mas robôs diferentes... Bater o martelo hoje sobre assim, ah, não vai, não vai acontecer. Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que vai mudar muita coisa. Não, sem dúvida. Vai mudar muita coisa. Nos próximos 10 anos a gente vai olhar pra trás e falar, caraca, bicho, olha como o mundo mudou. Mas sabe qual é a verdade? É que robôs diferentes de mulheres são gente e tem alma. Chupa, robô. Copia minha alma aí, otário. Você tá falando que mulher não tem alma? Não, foi diferente de mulheres. Eles não têm alma. Eles não têm alma. O robô não tem alma. Diferente de mulheres. Não são seres humanos e não têm alma. Não, mas é que você falou diferente de mulheres tem alma. Ah, estou cancelado. Desculpa aí. Olha, ele bebeu hoje. Desculpa, gente. Ele bebeu essa. É isso aí. Bebeu essa. Corta aí. Não corta, não. Você falou o contrário. Descontextualizado. Corta, descontextualize e me cancela. Duvido. Aposto 10 real que você não vai fazer isso. Surtou. Tá surtado. Deixa ele. Ele é assim mesmo. Tomou o gardenal. Não, eu tomei um relaxante muscular horroroso ontem. Estou com sequela. Mas é isso, então. Chegamos ao fim de mais um programa. Até semana que vem, né? Até semana que vem. Até, Kim. Muito obrigado. Tamo junto, então. Um grande abraço. Um grande abraço, galera. Até mais. Lembrem de dar o bisu no canal, ver os outros vídeos, daquela compartilhada básica e a gente se vê semana que vem. Falou, meus amigos. Abraço. Até mais.